Salve família, Diego Buqueque, Chate Games, tamo junto, mais uma gameplay de Playstation 1 pra vocês E hoje, mano, eu vou tentar jogar esse jogo, velho Dino Crisis 2 Vou matar os dinossauros, tiranossauros Os tiranossauro-rex Vamos tentar, eu nunca joguei esse jogo, primeira vez, palavra de Deus Vi os moleques jogando, mas nunca joguei Essa cadeira tá fazendo barulho, só pai, só Deus Tem que deixar a apresentação, nossa, cara É, no IVA, partida Tá em, vou colocar, mano, isso é normal, tá assim Se eu tomar assusto aqui, moleque, vai ser tenebroso Um ano já passou, desde o incidência de energia 3rd, Dr. Kirk's research on 3rd energy Has been taken over by a government agency Um pouquinho Um pouquinho Mas, em sua busca de resultados imediatos, eu não consegui Eu gosto de sair, eu gosto de matar já. Vixe, marinha do céu. Vou tomar susto, estou sentindo. Então, essa é a forma de convidados, hein? Não exatamente o tratamento de carpeza. Eu mudei a mesa, família. A mesa não está mais lá atrás. Coloquei aqui perto da porta, tá ligado? E quando a gente vai gravando de dia, estão na frente da janela, então a luz vai ajudar. Vamos lá. Agora, espere, o que foi o seu nome de novo? Ei! Os ivy estão envolvidos na porta, não vão abrir. Vamos tentar a porta lá. Oh, vamos lá. Eles não te ensinaram como abrir uma porta em treinamento de S.O.R.A? Aqui. Vou pular, parceiro, isso não vai demorar muito. Mano. É que eles vão ouvir um susto, velho. Mapa, beleza. Triângulo sai. Qual que eu miro? Aqui. Eita, meu pai eterno. O X atira. Agora eu estou aqui, tô, fião. Meu Deus. Certo. Certo. Não está errado. Certo. Toccais. Ah, quase ele acelerado. A jogabilidade desses jogos é muito complicada, tá ligado? A jogabilidade desses jogos é muito importante. 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 Tem um monte de hitler ali em cima ali Não dá tempo de subir se eles gostam de me pegar Mano, tinha dois hitler que eu tinha visto velho Então, família, é isso Já acabou já o bagulho O jogo é top, eu gostei Tamo junto, fique com Deus, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, parça Vamos que vamos, Dinocruises 2, da hora Valeu, pais e anões, vou virar jogando, fui! Vamos, Dinocruises 2, da hora Vamos, Dinocruises 2, da hora